Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos a mais uma escolha da semana hoje do cliente Rogério de Gravataí, Rio Grande do Sul Lembrando que ele escolheu a máquina peça por peça Ele montou toda ela sozinho lá no nosso sistema de orçamentos que tá na descrição Vocês podem clicar e fazer o mesmo, montar uma máquina igual a essa, alterando alguma coisa Ou montar sua máquina do zero Então bora ver a máquina que ele montou aí Começar pelo novo gabinete, é um Cooler Master Striker Lindaço, bonitão Tem uma análise dele no canal Que nem eu Se eu não me engano é no canal antigo que tem uma análise desse gabinete, tá? Mostrando todos os detalhes, todas as expansões, tudo o que ele comporta, quantos fãs vêm e tudo mais Quem quiser dar uma olhadinha lá, é só procurar Botar no campinho de busca lá, Striker, que vai achar o review do gabinete O processador que ele botou é um i7-4790K Tá refrigerado com o watercooler da Corsair, o H80i Tá pessoal, o watercooler aí vocês já tem conhecimento há bastante tempo desse watercooler A memória são 16 GB de memória, a G-Skill Rip de Aos 4x4, tá? Dois anos de garantia nessa memória, diretamente conosco aí Qualquer problema que tiver a memória, dois anos de garantia na chip art, tá? A placa-mã é uma Gigabyte Z97X Gaming 3 Também tem um unboxing dela no canal, quem quiser dar uma conferida e mais detalhes e expansões que ela comporta Adiantando aí que ela já suporta um SLI e tudo mais Quem quiser aí, memória já não vai ter mais expansões, né? Usou todos os slots possíveis aí Já tá bom Já tá bom, 16 GB, né? E a placa de vídeo é uma GTX 780 Ti É um modelo de referência, tá? Nesse caso eu... Não sei a marca É um modelo de referência, modelo padrão 780 Ti Ele teve preferência por esse modelo e não quis uma do Alfa porque ele acha bonitasse E eu também, né meu? Eu também acho muito foda essa placa Né? Sempre, né? Sempre A fonte nesse caso é uma Corsair GS800 800 watts, suporta tranquilamente a configuração, não precisa de mais fonte que isso HD, ele botou um HD de 1 TB e colocou dois SSDs de 120 GB E a gente fez a instalação dos SSDs pra ele e configuramos em RAID 0 Os HDs e SSDs estão aqui atrás Esses coolers aí, esses coolers já vêm com o gabinete, tá? Então lembrei, ele botou dois SSDs configurados em RAID 0 Eu tô querendo filmar ele Tá lá embaixo, né? Mas não dá pra ver muito bem E gravador de CD e DVD padrãozinho, cara Vocês podem ver o padrão de montagem, padrão chip art, né? O pessoal às vezes brinca aí Ah, vocês não, vocês, que não se esquece o cabo, vocês escondem, não sei o que A gente tem um, cara, um trabalho que a gente faz aqui, ninguém faz, né? O cara não joga só os cabos aí pra dentro e liga, tá funcionando Não, a gente pega, monta, faz todo esse trabalho que vocês estão vendo Deixa bem clean, faz todos os testes, os computadores ficam com os testes extremos Não é apenas ligado, o computador deu vídeo e beleza, tá funcionando Não, a gente testa os computadores É o grande diferencial aí pra quem não sabe, tá pessoal? Então, um outro detalhe, a gente envia todas as peças juntos Todas as peças, obviamente Tudo que você comprar você recebe Todas as caixas juntos Não, mas isso é um diferencial Porque tem gente que o cara compra e não recebe as coisas É, né? Vai todas as peças conforme ele comprou E outra coisa, cara, a gente envia todas as caixas de fonte, de placa de vídeo Vai todas as caixinhas junto pra ti Pra te guardar aí, que é sempre bom, né? Se precisar, por futura garantia tem que ter a caixa Tá, pessoal? Então, acesse o link Quer falar alguma coisa? Eu ia falar que eu tô super feliz Ah, tá Então, acesse o link na descrição e monte a sua máquina como você desejar E lembrando que todas as nossas máquinas no site, lá na página inicial Tu pode clicar numa delas e personalizar o seu gosto Que vai alterar somente o valor A botão de um gabinete um pouco mais caro vai aumentar somente o valor Não vai perder o desconto por alterar qualquer item Todas as máquinas podem ser configuradas ao seu gosto, tá? Queria agradecer muito ao Rogério pela preferência, hein? Grande abraço pra eles Se todo mundo que olhou o vídeo até o final, não se esquece de se inscrever no canal Curtir nosso Facebook E acesse o site e fica brincando Compartilha no Instagram também No Instagram também Falou